Ele está entre nós, é verdade! E graças a Playstation Brasil, nós vamos testar o Playstation VR 2! Nesse vídeo, eu vou fazer o unboxing da peça pra vocês e bora lá, sem mais enrolações que eu tô... Não me aguento, vamos! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É uma honra, um prazer, muito bom, cara, poder te receber mais uma vez aqui no nosso espacinho. Dessa vez, pra mais um unboxing no canal. E que, cara, é o unboxing talvez o mais especial. Sim, nós recebemos da Playstation Brasil uma unidade, como eu falei pra vocês, do PSVR 2. A nova versão, né, do Playstation VR, que vai lançar agora oficialmente no dia 22 desse mês. E que agora a gente já pode testar, fazer vários gameplays e conteúdos pra poder mostrar pra vocês certinho, na queda do embargo, tudo bonitinho. O que eu posso fazer já? Eu posso mostrá-lo, né, eu posso fazer a unboxing e posso também fazer a minha análise. Então, eu vou fazer a unboxing com vocês nesse vídeo. Vou testar a doidada! E logo vem a análise também pra vocês, com as minhas considerações, tá? Muito obrigado, Playstation Brasil, pela parceria, pelo carinho, pela confiança no trabalho que a gente faz aqui. Então, bora lá, deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa ter esse interesse, né, de conhecer e tal. E vamos ver juntos. Tá lacradinho, eu não abri ainda, vou abrir com vocês. Vai mudar um pouquinho o áudio e tal, mas é porque é outra câmera, outro mic e tal. Vocês já estão acostumados, né? Logo, se Deus quiser, a gente vai fazer um cantinho de unboxing, né, bonitinho, pra entregar ainda mais qualidades pra vocês. Bora lá? Pessoal, primeiramente, deixa eu mostrar pra vocês a caixa, né? Cara, que linda essa caixa, edição especial de Horizon Call of the Mountain, né? O novo game da franquia Horizon, específico, né, exclusivo, pra Playstation VR 2, mano. E esse case, nossa, que lindo, esse case é com a temática do game, saca só? Mano, eu adoro essa arte. Cara, olha isso, que lindo, cara. Essa arte é muito, muito bonita. Lindo, né? Vamos abrir, então. Todo mundo com o seu estilete, né, e o Liu aqui sempre com a canetinha, né? Mano, eu sou antigo, eu sou filho de comerciante, galera. E comerciante antigo é sempre assim, anda com uma caneta atrás da orelha, né? Pra tudo que precisar abrir, pega a caneta ali. Então, eu acostumei com isso aí também. Vamos lá. Pera aí, abrir. Abrir. Pera aí, vem cá. Agora sim, aí. Lacrezinho bem feito. Deixa eu virar aqui. Eita, mano, que coisa mais linda, velho. Vamos tirar daqui, então. Isso aqui é a caixa, né? E aqui dentro tem outra caixa. Ó, outra caixa lindona também. Com símbolos, né? Do Playstation. Beleza. Vamos lá pra nossa caneta de novo, que salva. Abriu. Abriu. Aê! Abriu. Agora abriu. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba, galera. Que emoção, velho. Sério. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar peça por peça, né? Eu vou deixar aqui pro lado. E a gente vai vendo uma por uma. Ó, então, ó. Essa é a caixa. Que delícia, velho. Ó, vamos abrir. Ah, peraí. Ah! Ó, já começa por aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu ouvi a galera comentando, né? E eu não botava fé. Mas, galera, é real, ó. É só uma entrada. É só um fio direto, né? Do PlayStation VR pro PlayStation 5, cara. Não é aquele montarel de coisa, né? Nossa, os caras acertaram demais. Vamos tirar aqui com cuidado. Pessoal, olha a peça. Cara, que lindo. Deixa eu ver aqui. Ó. Olha, e cara, isso aqui é muito legal. Ó. Opa, bati aqui. Desculpa. Beleza. Até eu calei o cabeção, né? Vai caber. Nossa, mano. Material de qualidade. Molinho. Ó. Coloca aqui. Cuidado. Aqui tá a frontal do monstro. Como vocês podem ver, só um fio. Beleza. Vamos ver pra cá. Deixa você aqui. Os controles. Vamos ver os controles. Também tudo bem embrulhadinho, bonitinho. Galera, até agora eu não tô acreditando. Olha que lindo, velho. Cara, é muito bonito e diferente de tudo. Ó, isso aqui é pra gente colocar... É, isso aqui é pra colocar... Acho que é... Acho que é assim, né? É assim, pra não deixar cair. E aqui, cara... Mano, que pegada. Que pegada. Ó. Tá aqui o R2. X. Bolinha. O símbolo, né? PlayStation. Funções. E, cara, a maneira com que... Cara, você descansa a mão nele, ó. Muito legal. Muito legal. Super seguro. Não tem como, cara. Ó. Ó. Não tem como você derrubar isso aqui, cara. Incrível. Sem contar, né? Que você tem aqui. Você pode apertar aqui também. Caso não tenha segurança, não esteja seguro, você pode apertar, ó. Ele fica certinho, né? Preso. Firme. A mão. Cara. E eu gostei bastante. Bastante. Agora vamos ver o outro controle. É a mesma coisa, mas é óbvio que eu vou abrir. Nossa, pessoal. Tô tão feliz. Tão feliz. Vocês devem imaginar, né? Tô muito feliz. Tão tá aqui, ó. Vem cá. Cuidado. Deixa eu prender aqui a mão. Mesmo esquema. Você pode abrir, né? Coloca. Você pode apertar ele ou não. Certo? Peraí. Coloquei do lado certo. Coloquei do lado certo. Não. É aqui, ó. Então, espera aí, Calil. Vou prender, galera. Vou prender. Vocês vão tendo paciência aí. Vocês vão tendo paciência. Aí, ó. Agora sim. Agora sim. Os dois. L2. O clássico print. Outro símbolo do Playstation. Quadrado. Triângulo. Os analógicos são bem de boa. Eu posso, né? Ó. R3. L3. Posso pressionar. Estão ouvindo aí, ó. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui, ó. Ah, e tem aqui também. Ah, não. Olha, mano. Estava procurando. Onde está o L1 e o R1, né? Está aqui embaixo, ó. Então, L1. L2. R1. R2. L3 e R3. Cara, está aí. Impecável. Impecável. Aqui naquela caixinha vem o código do Horizon. Vou deixar aqui. O manual de instruções. Mais um cabo. E aqui, galera. Os fones. Cara, saca só. Os fones. Vou abrir aqui. Cara, espetáculo. Ó. Os fones. E, pelo que eu entendi. Ó. É aqui que você coloca. Aqui, ó. E ele vai ficar na altura certinha do seu ouvido, cara. Ó. Para vocês verem, ó. Muito diferente e bonito. Simples, né? Bonito pra caramba. Está aqui. E, ó. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Botão. Power deve ser. Aqui deve ser. Zoom. Mas aí a gente vai ver certinho já já. Ah, que fecha, ó. Apertou. Consegue puxar. Está vendo aí, ó. Apertou. Consegue puxar. Está vendo? E aí depois você solta e faz um crackzinho. Aí ele trava. Galera, vocês têm noção que são duas telas OLEDs aqui de 2000 para 2040 pixels, mano. A 4K, HDR e até 120 frames. 120, né? FPS, velho. Cara, eu estou surtando com isso aqui. E aqui, ó. Eu falei besteira para vocês, ó. Eu tinha comentado. Eu falei, ó. O Power é aqui em cima. Não é não. É aqui embaixo, ó. Está vendo, ó. Tem um botãozinho Power aqui, ó. Tem mais um botãozinho aqui. Os sensores. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Vem com mais esponjinhas, né? Para você colocar aqui no fone. E tem qual fica mais confortável, né? Para você. Beleza. E aqui eu queria mostrar para vocês certinho como que ele se encaixa, ó. Então deixa eu virar para cá. Ó. Aqui você encaixa. Está vendo aí? Vem cá. E aqui o outro, ele não tem nada. Mas é só um apoio para você firmar aqui também. Então eu posso colocar qualquer um dos dois primeiros, né? Coloquei. Pronto. E esse aqui eu coloco também. Ó. Para. Olha lá. Prendeu. Então agora eu tenho dois fones de ouvidos. Ó. Está vendo aí? Junto acoplado com o VR. Para a gente poder ter aquela experiência incrível que só esse aparelho proporciona. Saca só, pessoal. Ó. Aqui vocês já estão vendo. Coloquei um. Ó. Colocar o outro. Ó. Ih, cara. Mas eu uso um óculos. E um óculos enorme. Atrapalha? Não. Não atrapalha, galera. Deixa eu liberar aqui, ó. Beleza. Ó. Eu consigo colocar certinho, cara. Certinho. Prender. E ó. Tá pronto. Não incomoda. É muito confortável. Abafa bastante os fones. Quase não ouço. Né. Nada. De fora. E mano. Lindo. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Caraca, irmão. Então é isso, Playstation Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Galera, eu já estou para lá de equipado para poder testar, conhecer e logo trazer as minhas considerações para vocês e uma porrada de conteúdo também, tá bom? Obrigado pelo carinho. Um beijo no coração. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.